olá pessoal vem trazer aqui uma dica que vai auxiliar muitas pessoas quando precisam criar diversas pastas no windows às vezes você tem uma relação de nomes de pessoas departamentos produtos que seja e você precisa criar uma pasta para cada nome por exemplo como nós temos aqui eu tenho o meu vendedor e eu preciso criar uma pasta para cada vendedor então se eu ficar fazendo o processo lá no windows criar uma nova pasta digita o nome e outra pasta digita o nome isso você vai levar um bom tempo principalmente se você tiver muitos nomes é que eu tenho nove pessoas mas imagina que você precisasse criar numa pasta da rede criar sem nomes lá sem pastas uma pasta para cada colaborador num local novo que você está criando lá na rede então essa dica vai ajudar bastante vocês aí a criar todas essas pastas de uma única vez e aí a gente vai utilizar o excel para auxiliar é para nos auxiliar nesta tarefa ok mas a gente iniciar vou pedir por gentileza que vocês se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos curta o nosso vídeo deixem sugestões dicas coloquem o feedback sobre o que acharam aí né desse vídeo se ele foi interessante se ele é útil nos ajudem a continuar levando conhecimento aí é o maior número de pessoas possíveis ok então se inscrevam ative as notificações curtam e compartilhem o nosso conteúdo e vamos aqui a nossa aula que a nossa dica então observe que eu estou usando eu vou usar o excel aqui para poder criar a estrutura básica de comando para criação de pastas então eu tenho a relação com todos os nomes que eu vou querer colocar em cada pasta e aí o comando que nós usamos lá no prompt para criar pasta seria o comando md então vou colocar aqui ó md aqui do lado vou arrastar para todos né aí eu repito esse comando para cada nome que eu tiver aqui na frente agora eu preciso colocar o nome e aí eu vou optar em colocar os nomes sem espaço porque senão ele vai dar problema na hora da criação da pasta ele pode criar a pasta com uma pasta para o nome uma pasta sobrenome e aí não é o que eu quero então eu preciso tirar aquele espaço ali que está entre os nomes então eu faço como eu vou escrever aqui do jeito que eu quero a minha pasta então por exemplo nancy underline oliveira lá eu tenho só o nome e sobrenome feito isso eu tenho que preencher tudo aqui o restante vou fazer o que veio aqui na minha guia dados e eu utilizo aqui o comando de preenchimento relâmpago ou pressiona a tecla control e aqui dentro do excel aqui no office 365 preenchi e pronto lá observe que ele já substituiu todos os espaços pelo underline então eu já tenho o comando para criar pasta que é o md e a parte aqui do nome que é que vai ter cada pasta agora eu seleciono todos esses essas duas colunas a do comando e a dos nomes depois dou um control c para copiar e agora eu vou abrir o bloco de notas então eu vou lá no meu bloco de notas eu abro o bloco de notas abrir meu bloco de notas eu colo control v ó então eu tenho o comando e o nome das pastas agora o importante é nós salvarmos esse nome salvarmos esse arquivo então eu vou vir aqui no arquivo salvar como e eu vou salvar dentro do local onde eu vou criar as pastas então eu vou vir aqui ó na pasta vendedores que é aqui dentro que eu quero criar e eu vou dar um nome para esse arquivo então o nome que eu posso dar por exemplo seria é vou chamar de pastas pastas ponto bate é importante nós colocarmos aqui o ponto bate porque é é vai indicar que é um arquivo de texto que o prompt de comando do windows né é vai executar como se fosse um lote ou seja ele vai saber que cada linha daquela ele tem que executar ou seja ele tem que criar uma pasta para cada item ok então eu salvei aqui ó pasta ponto bate aí eu clico no salvar salvei fecho meu bloco de notas e agora como é que eu faço a criação das pastas eu preciso ir lá no explorer então aperta aqui ó windows e vou abrir meu explorador de arquivos eu vou lá na minha pasta e documentos e aqui ó eu tenho lá vendedores e aqui ó pasta ponto bate o que vai acontecer quando eu der um duplo clique ele vai criar todas aquelas pastas aqui pra mim então vou clicar duas vezes e pronto observe que ele já criou todas as pastas aqui dentro para nós uma pasta para criar cada vendedor ok então essa dica né utiliza ali o excel né para nos auxiliar né na questão da criação das pastas é e dos ajustes só então essa foi a nossa dica espero que ela tenha sido útil que ela ajude aí vocês precisarem criar diversas pastas né deixe sugestões dúvidas tem o feedback de vocês aí nos comentários curta o nosso vídeo compartilhe e nos ajudem aí a chegar o maior número de pessoas possíveis muito obrigado valeu e até a próxima